Música Bem amigos, novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês Hoje nós estamos aqui, ó, aqui é município de Caxias, pessoal Bem no início, bem na divisa aqui, mas já vamos cruzar Passou esse viajudo aqui, é Rio de Janeiro Então estamos iniciando nosso vídeo aqui na divisa, porém chegando ao Rio de Janeiro Pra você que não conhece, você que é de fora, daqui pra lá, Rio de Janeiro, bairro da Penha Nós estamos agora aqui na linha vermelha, olha esse visual Hoje tá um dia nublado, entendeu? Mas o Rio de Janeiro continua lindo Aqui a nossa direita do vídeo aqui, é os fundos do Mercado São Sebastião Mercado São Sebastião, tá? Mercado São Sebastião não é um supermercado Mercado São Sebastião é um bairro, é um sub-bairro do bairro da Penha, tá bom? Só pra vocês entenderem aí, quem é morador do Rio já sabe disso Quem é de fora, precisa ficar bem claro pra que a pessoa entenda Quando eu falo Mercado São Sebastião, a pessoa pode imaginar que é o fundo de um supermercado Na realidade não é isso, tá bom? Você que tá chegando aqui nesse canal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve Todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal Sempre transmitindo de algum lugar Lembrando a todos que todo domingo pela manhã nós temos a nossa série Colocando Pé na Estrada Domingo à tarde, Cortando Verde E na segunda-feira pela manhã a gente inicia a nossa semana com chave de ouro Trazendo sempre uma cidade nova aqui no canal Observa aí, ó, companheiro parado Não sinalizou, operação 100% errada Entendeu? E ele ainda está dentro do carro ainda, né? Com a criança indo lá de fora Com a criança indo lá de fora, vocês observaram aí, né? O nosso amigo aqui, o Roberto, tá nos acompanhando nesse vídeo aí E nos auxiliou com essa informação aí da criança aí Tá bom? O Roberto também é inscrito no canal, seguidor Só que ele tem vergonha aí de comentar Mas vamos seguindo aqui, pessoal Vamos seguindo aqui Nós estamos aqui, nesse ponto aqui Nós estamos no bracinho da Ilha do Governador Entendeu? A pontinha da Ilha do Governador Nós estamos na Ilha, tá? Vamos sair da Ilha do Governador Vamos entrar na pontinha da Ilha Cidade Universitária E depois a gente vai entrar em Terra Firme, em Rio de Janeiro Ok? Então pra vocês entenderem a situação Observem aqui São vários praços aqui da Baía de Guanabara E a gente pega A pontinha aqui da Ilha do Governador Esse trecho aqui é complexo E olha aí Nós já vamos seguir agora No passinho da Bartaruga Porque o trânsito ainda tá reduzindo aí a sua velocidade Ainda assim a gente está conseguindo desenvolver uma velocidade satisfatória Aqui à direita, à esquerda aqui Esse prédio que vocês estão vendo à esquerda aqui São as instalações do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Conhecido como... Eu acho que é... Antigamente era Aeroporto da Leão Mas agora mudou o nome Agora eu acho que é Tom Jobim Aeroporto do Tom Jobim Essa área aqui é a área de... Garga Não é a área de passageiro não Ali ó Praia de Ramos, pessoal Aí ó De frente aí ó Praia de Ramos, tá? Pra quem não conhece A famosa Praia de Ramos Lembrando que a Praia de Ramos Ela... Não é uma praia de mar aberto É uma praia Que fica situada na Baía de Guanabara Tá? Aqui nós estamos atravessando agora Baía de Guanabara E quando a gente descer esse... Esse... Essa ponte aqui Lembrando, lembrando Bem lembrado agora Ponte Atravessa Trechos alagados E adulto Atravessa Trechos secos Então nós estamos numa ponte Tá? Então Agora vamos finalizar a ponte aqui E vamos chegar Na cidade universitária Tá? Esse... Esse prédio aqui À esquerda do vídeo É... Eu acho que é um hospital Passa Acho que é um hospital Aqui na cidade universitária Tá? Um hospital até famoso Aí Da região Lembra do nome desse hospital aí? Hospital universitário Da UFRJ É O hospital universitário Da UFRJ Tá? Hospital famoso Aqui na região Então vamos avançando aqui E agora nós vamos Cruzar aqui A ponte Outra ponte E vamos chegar no bairro de Ramos Pegar a Avenida Brasil Aqui na altura do bairro de Ramos Olha as plaquinhas aí A Avenida Brasil Bom sucesso Bem Entre outros Vamos pegar aqui Na altura de Ramos agora Passando aqui na ponte Aqui É o nosso lado esquerdo Aqui A gente tem a via expressa do BRT Tá? A estação do BRT É a estação maré Isso aí é uma das estações do Da via expressa do BRT Seguindo aqui pra direita Você vai se Vai seguir em direção a Penha Acessando aí Mais a frente Acessando a Avenida Brasil Nós vamos acessar a Avenida Brasil No sentido centro Tá? Vamos acessar aqui no sentido centro Aqui no nosso visual agora Irá aparecer A ponte estaiada aí do BRT E o trânsito tudo travado aí Olha só Nossa Senhora hein É o que tem pra hoje Pessoal Olha o trânsito E agora Olha o lado decidido Decidir pra direita ou pra esquerda? Vamos decidir pra direita Que parece que a direita Tá andando melhor do que a esquerda Ou não Até difícil de decidir Nossa Vou te enganar não Atenção É E o que tem pra direita Bom pessoal, vamos seguindo aqui, vamos entrar aqui no meio do bolo aqui, vamos tentar andar, ter um espaço e a gente entra e vamos embora, vamos seguindo aqui, porque a gente não tem depoia não, a gente não nega fogo não, a gente entra aqui no meio do bolo, vamos seguindo aqui, nós estamos aqui no bairro de Ramos. Bom pessoal, nosso trecho aqui tá muito engarrafado, aqui ó, aqui ó, direita aqui ó, hotel Stop Time, hotel antigo aqui na região, nós estamos aqui no bairro de Ramos, o trecho tá muito engarrafado aqui, nós vamos finalizar nosso vídeo então com chave de ouro, diretamente aqui da Vida Brasil, Rio de Janeiro, um vídeozinho bem rápido, pra vocês terem uma ideia, mas hoje realmente tá difícil aqui, então não vai dar pra conseguir nosso vídeo, porque vai ficar um vídeo muito longo, um trecho muito curto de viagem, então quero desejar pra vocês aí uma semana abençoada, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões, pessoal, profissional, emocional, enfim, Deus te abençoe poderosamente hoje sempre, porque eu estou indo nessa, pessoal, não vou falar pra curtir as belas imagens, porque ele vai finalizar de mês, então, não deixe de voltar amanhã às oito, porque eu já fui. Tchau, tchau.